Eita! Mulher, tô feirando o malabarismo, tô? Tá. Não, não sei o que eu tô... O quê? Você já comeu pirulito de laranja? Quê? Pirulito de laranja. Não, não é... Pirulito! Não é pirulito sabor laranja, é um pirulito muito lindo que dá pra fazer com laranja. Eu vi na internet. Carina, você quer um pirulito de laranja? O quê que você tá procurando? Papel. Puxa, isso. Eu vou pensar. Tá bem, papai vai fazer, depois você prova. Galera, eu vi na internet o cara fazendo um pirulito que eu achei muito legal pra fazer festa de aniversário, coisa assim. Ele é muito criativo, ó. Fica bonito? Fica bonito. Vamos pegar aqui um tabu aqui, galera. Tá, pica assim. Ó, tudo que você tem que fazer é isso aqui, ó. Eu vou cortar aqui pra um lado maior. Fica assim, ó. E deixa isso aqui de lado. Nossa, vontade de eu até comer, eu já sei. Depois você vai comer ela. Aí eu vou cortar aqui mais ou menos assim, um dedo aqui assim, tá vendo? Uhum. Você faz assim. Ó. Tá mostrando aqui pra galera? Mas eu vou fazer só um pirulito? Não, calma. Aí você vai fazer assim, ó. Só um pirulito? Só um pirulito. Aí você corta aqui assim, ó. Tira só essa parte da casca aqui. E deixa a parte branca. Tipo descascando. Tá vendo? Uhum. Na internet... Esse é amarelo amarga, não. É. O que é amargo? Branco ou amarelo? Não, amarelo, né? Amarelo é a casca. Não vai ter. Aí, ó. É, galera, eu vi na internet isso, mano. Vamos testar. Vamos ver se isso vai dar certo. Esse pirulito aqui. Ele fica muito bonito, velho. Como tu fala? Pirulito. Pirulito? Não, na verdade é pirulito. Pirulito que bate, bate. Tu tem esse pau pra pirulito? Agora eu preciso de um pau pro pirulito. Chega aí. Vamos pegar um pau pro pirulito. Pauzinho aqui, ó. Aqui assim, ó. Eu vou botar dois pauzinhos. Grande pau pra pirulito. Pauzinho desse aqui, assim, ó. Pois. Ó, mostra aqui, mostra aqui pra galera. Tudo que tem que fazer é isso aqui, ó. Mas, mano, no vídeo lá parece o mais fácil, né? Mas é que é difícil? Precisa fazer ponta, né? Só um pouquinho aqui, ó. Só assim. Não tem pirulito com o pau com ponta? Não, faz muita ponta não. Tá meio quadradinho ali pra machucar. Mas vai machucar? Machucar a laranja? Pegar até do outro lado aqui, Zona. E está. Pronto, tá aqui. Já tá quase o pirulito pronto. Agora qual o próximo passo? Chega aí. Vamos pegar uma frigideira aqui. Pegar uma frigideira velha. Que dói, Maria. Você vai pegar uma frigideira nova, não. Vou pegar uma frigideirinha velha aqui. Aí o que nós vamos fazer? Mãe, você pega açúcar, né? Você vai pegar açúcar, você vai jogar nela aqui, Zona. Um pouquinho de açúcar aqui, assim, né? Entendeu? Aí o que você vai fazer? Um teco de água. Mostra aí, mostra pra você ver aí. Entendeu? Olha só um tequinho só aqui, Zona. Pronto. Solta aqui. Aí você liga o fogo. Acho que é pouco. Calma, calma. Não precisa muito também, não. Não? Não? Acho que não. Eu vi um cara fazendo lá. Abra aqui um buraquinho aqui. Esse não? Pronto. Só assim. Vamos pegar aqui, galera. Uma coisinha dessa daqui. Uma colher mesmo. Essa frigideira aqui já tá vindo mesmo. Aí tem um tempo de paciência aqui. Vocês vão ver que ela vai começar. Mas espera, deixa aqui ser a... Frigideira? É. É, vamos deixar derreter. Depois, será que vai dar certo? Eu já vou comer logo laranja. Não, vai comer laranja ainda não. Olha. Vocês vão ver o que vai acontecer. E galera, deixa like no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E assista os outros vídeos pra trás. Entendeu? E me siga no Instagram também. Carlos Freitas 88. Se você quiser dar dica de alguma coisa pra mim fazer na internet, tá? Por acaso, esse aqui foi alguém que me mandou. Mas eu esqueci o nome da pessoa. Tem pena, mas... Sou muito... Só vai ver, vai te falar. Se for você... Se for você, comenta aqui que eu vou fixar seu comentário. Se eu lembrar do nome. Tá bem? É porque eu esqueci mesmo. Pô, demora um bocadinho esse mesmo, galera. Porque é ao vivo mesmo. Sem cor, sem nada. Não vê que ela vai começar a ficar meio grossa aqui, né? Aí vocês vão ficar preocupados. Meu Deus, será que é assim? É assim, né? É sério. Preocupada? É. Ó, ó. Até ela começar a ficar meio amarilinha. Ó, vai adentrando os açúcais aqui dos lados aqui, ó. Será que esse açúcais é pouco, né? Não sei. Não, ela vai derreter, né? É, ainda que ela tá derretendo, né? Tem calma, né? O açúcar não derrete tão rapidinho, não. Não. Deixa ele derreter. Acho que tinha mais água, né? Ai, eu já não sei isso. Quero, isso aí tá é tua. Ele pôs só um pouquinho de água, assim. Mas isso vai derreter. Vai, né? Uhum. Olha lá, galera, como é que tá ficando. Eu fiz o que eu fiz na frigideira. Já tá começando a derreter. Tá, não tá? Ih, ó. Nossa, super estranho, hein? Não, tá derretendo aqui, olha. Cuidado. Ô, Bel. Ué, de velho, tá bem, não? Eu tenho de velho machucado ainda, machucando o braço. Você quer meter aqui dentro? Olha, a gente tá começando aqui. Tá queimando. Da fumaça. Ui, você tá queimando a frigideira dos outros lados e não tá derretendo. Tá bem? Deixar de lado aqui, ó. Sabe que eu fiz a frigideira? O quê? Você já vai entender. Deixar aqui de lado, aqui, assim, galera. Agora tá. Aí tá quente. Tá quente o quê? O fogo, hein? Ó, tá começando. Agora tá, agora tá, galera. Isso vai dar peruíto. Vai. Ih, isso vai dar fumaça também em casa. Vai, vai, vai. Não tem problema, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Como é que tá ficando, ó. Tá vendo? Tá amarilhinho. Uhum. É assim mesmo, galera, ó. Tá. Se eu comprar um pau grande. Mas é, mano. Tá queimando o dedo ali, ué. Oi. Ó. Não. Não tem nada maior, não. Pega uma coisa maior pra ver dentro da veta. O quê tu quer? Uma coisa maior, hein? Pra mexer. Volta pra galera ver dentro da veta, não. Olha lá, galera. Eu não gosto de mostrar uma caminha da veta, não. Olha lá, galera. Olha aqui, ó. Agora eu desliga o fogo. Agora você vai pegar isso aqui, assim, ó. Ai. Eita. Eita. Vira ele, vira. Olha. Calma, calma, calma. Brug, brug, brug. Isso. Isso vai ser perolita como laranja, né? É. Como laranja, bom. Isso. Será que você pega? Isso que eu tô pensando na internet. Pegou, meu cara, ó. Mas cada vez eu mais derreter, cada vez eu mais pegar. Joga aí em cima. Pega na colher. É isso que eu tô tentando ver, né? Isso. Tem que travar aqui o pauzinho aqui, ó. Mas o pau tá travado. Ó. Joga aqui, senhora. Isso. E já tá fritando um pouco a laranja também, entendeu? Ó, mano. Claro que frita, né? Hum, cheiro de laranja, né? Cheiro de laranja, ó. É isso. Olha isso aqui, galera. Mano, vocês vão querer comer laranja assim agora, galera. Ixi. Pilurito de laranja. Isso é como chama? Ó, e vai botando o pauzinho aqui pra travar o pauzinho, sabe? Isso é... Diabete puro, né? É, Fih. Isso aqui quem tem diabetes morre mesmo. Eu acho também. Mas agora ele vai, sabe o quê? Esfriar. É isso. E vai endurecer a perolito. Essa que é a intenção. Será assim que você faz o perolito de laranja? Isso fica da hora. Ó. Agora o que nós temos que fazer? Não sei. Mas tem que tirar ele daqui, porque senão ele vai colar aqui, velho. Entendeu? Tem que pegar um papel... Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Papel do vegetal, né? É. Pegar um papelzinho vegetal aqui, ó. Fazer só um pedacinho aqui, galera. Vamos colocar aqui no tabuinho aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Aí você pega aqui a colher aqui, assim, ó. E joga em cima esse açúcar puro. E faz assim, ó. Com ele. Tá vendo? Uhum. Aí você pega o resto do caramelo aqui, assim, ó. Pode. Eita, meu. Eu acho que eu fiz muito, né? Não, pô. Pronto. Isso vai endurecer. Isso fica... Laranja de perolito. Ó. Deixa escorrendo aqui, assim, do lado, aqui, assim, ó. Pronto. Agora, vai esperar um pouquinho que ele vai esfriar. Mas põe no frigorífico, né? Não. É rapidinho. Olha lá, galera. Tá na hora, tá na hora? Tá. Só esperar esfriar um pouquinho. Deixa eu vou dar um cortezinho aqui e esperar um minutinho. Perolito do laranja. Tá durinho? Tá durinho. Tá? Segurei a câmera aí. Mostra aqui, pra galera. Ah, ele escorreu uma água aqui, né? É, acima da laranja que ela fica escorrendo. Desse lado parece que não pegou o caramelo. Não, pegou. Pegou um pouquinho. Pegou um pouquinho, mas o pezinho parece não tá bem do ladinho, né? Estranha. Mas eu passo bem no caramelo, mas depois parece que derreteu, né? Será que... Galera, se eu disser pra vocês, ó. Não gostei nem dessa coisa, não, né? E vendo na internet, eu achei muito giro o vídeo que o cara fez lá, mas... Agora fazendo... Desse lado tá bom. Desse lado tá duro. Tá, porque... Eu acho que agora, depois que endureceu, eu tenho que botar agora por cima aqui. Virar e pôr por cima, já. Tem que esperar endurecer um lado, depois virar e botar do outro. Tá vendo? Agora o que eu tenho que fazer é botar aqui em cima o caramelo. Mas eu não vou botar aí mais. Mas é isso, vamos lá. Não vai te fazer, né? Claro que não. Vamos provar isso aqui, né? Claro. Ah, câmera aí. Eu sou suspeito. Pega, pega o papel, pega o papel. Mas tu não vai te provar? Vou dar pra Karina provar um pedacinho. Gosto de laranja, tem. Mas ficou mais doce que o caramelo, não? Tá docinho. Acho que não dá muito jeito isso, não. Fazer pra festa, não. Você acha que dá? Você vai ficar escorrendo o sumo. Vai ficar escorrendo a água depois, galera? Não fez bem. Não fez bem, né? Pode ser. É desse lado. Isso é inspirado na maçã do Amu, galera. Karina, vem provar aqui o pilurito. Karina, vai provar o pilurito, galera. Tá gostoso. É pilurito de laranja. Nota, nota. Mas você nem provou bem, filha. A galera falou que tá com saudade de ver você provando as coisas. Como deve ser. A mamãe tá morrendo. Tá gostoso, né? Ficou mais doce, né? Com o caramelo, né? Bom, então é isso, galera. Foi esse o vídeo. Foi esse o... Teste. Meu Deus do céu. Cuidado, moleque. Cuidado do seu dente, hein? Tá muito duro. Tá colando isso pro senhor, né? Mano, acho... Não sei, mano. Acho que não dá muito. Mais ou menos, né? Galera, é isso. Tira conclusões aí. Comenta se você já fez algo parecido com isso, né? Porque isso parece pouca maçã do Amu, não é verdade? É inspirado na maçã do Amu. Mas, pronto, ó. Pode ser eu não fiz certo. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchauzinho. Manda beijo, mulher. Beijo. Meu Deus do céu. A mamãe gostou. Tchau, mano. Próximo vídeo. Só tem doido.